Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na atividade de arte de hoje, nós vamos fazer sequência aí com as nossas experiências criativas com o desenho E hoje nós vamos fazer uma experiência bem interessante Nós vamos desenhar primeiramente com a mão esquerda e depois com a mão direita Qual que é a mão esquerda, Lorena? Essa! Isso! Você, Lorena, costuma desenhar com qual mão? Com essa, com a direita ou com a esquerda? Direita! Tem pessoas que têm mais facilidade para desenhar, para escrever e para realizar outras atividades com o lado direito do corpo Que é o meu caso e o caso da Lorena Mas existem alguns casos que as pessoas têm mais facilidade em desenhar e mais facilidade para realizar atividades com o lado esquerdo do corpo Quem desenha e escreve com a mão direita se chama destro E quem costuma desenhar e escrever com a mão esquerda se chama canhoto A Lorena vai começar a fazer essa experiência agora, desenhando primeiramente com a mão esquerda Vamos lá, Lorena, o que você vai desenhar? Um arco-íris e um unicórnio Então tá Com a mão esquerda só Primeiro com a mão esquerda e depois com a mão direita Agora o unicórnio Então o desenho da Lorena, ó Ela já terminou de fazer o unicórnio dela com o arco-íris Desenhando com a mão esquerda Agora vamos colorir Você vai colorir também com a mão esquerda Tudo com a mão esquerda Depois o mesmo desenho com a mão direita Foi assim que ficou o desenho dela junto com o unicórnio Então agora, pessoal, ela vai fazer o mesmo desenho na outra folha O arco-íris com o unicórnio Só que agora com a mão que ela tem mais afinidade A mão direita Vamos lá, Lorena? Sim Aqui foi o desenho do unicórnio com o arco-íris Com a mão direita E aqui nesta folha está o mesmo desenho Unicórnio com o arco-íris Só que feito com a mão esquerda É bastante diferença, né, gente? Gostou da experiência, Lorena? Sim Qual que você achou mais fácil de fazer? Com a mão direita ou esquerda? Direita Então, pessoal, espero que tenham gostado de mais essa atividade De mais essa experiência Um super beijo Até a próxima atividade E tchau, tchau! Tchau 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 Tchau